Segundo a Agência Brasil, este ano teremos a maior contratação de temporários desde 2013. A previsão é de que as vendas deverão crescer quase 4% no Natal. Apesar do cenário de inflação elevada e juros mais altos, o que está fazendo com que as vendas e, em consequência, as contratações evoluam é o aumento da circulação dos consumidores, além do comércio eletrônico, que tem registrado aumento de vendas de dois dígitos. Mas, se por um lado o comércio está otimista e contratando, de outro, enfrenta uma grande dificuldade para preencher estas vagas de trabalho. O presidente da Associação Comercial de Pato Branco, o empresário Roberto Elias da Silva, disse que a dificuldade é real. Pato Branco tem essa dificuldade, os empresários do comércio em geral com dificuldades para contratar pessoal qualificado, pessoal para vendas. Então, qual que é a conclusão que nós chegamos? É que existem pessoas sem emprego, pessoas desempregadas, mas que, infelizmente, a qualificação está falhando. Essa é a realidade que nós encaramos. Existem muitas pessoas que não estão conseguindo emprego, mas falta uma qualificação para que elas sejam aproveitadas, porque o comércio em geral está com deficiência do pessoal, está precisando, está precisando contratar, mas, infelizmente, essas vagas continuam abertas. Aqui na Agência do Trabalhador em Pato Branco, em média, são oferecidas cerca de 300 oportunidades de emprego flutuantes todos os dias. E por aqui também se sente uma das principais dificuldades para preencher estas vagas, a falta de capacitação profissional. A gente sempre vem falando para os trabalhadores da importância da qualificação, porque o mercado está cada vez mais competitivo, e, se o trabalhador não se qualificar, ele vai ficando para trás. Nós temos alguns critérios que a gente sempre está passando para o trabalhador, que, principalmente, é a questão de terminar os seus estudos. É a base primordial hoje, a questão do ensino fundamental, está completo, o ensino médio, depois uma carteira de motorista, depois um curso técnico, que a gente viu que sumiu um pouco a questão do curso técnico, então o município está voltando com o curso técnico e depois uma faculdade e assim por diante. A gente pede, então, que os trabalhadores, a população como um todo, vem até a agência do trabalhador, que nós estamos com muitas qualificações disponíveis que a gente vai estar passando para o trabalhador buscar esse aperfeiçoamento. A palavra de ordem para quem deseja entrar no mercado de trabalho e preencher estas vagas oferecidas é qualificação. Oportunidade tem, mas tem que ter qualificação para que cada vez mais possa-se ter oportunidade para prover o seu sustento à sua família.